Oi gente, estamos aqui de volta e vamos ensinar vocês o passo a passo de um bolinho muito gostoso que enche os olhos e que é muito simples de fazer, tá? Esses ingredientes, o diferencial se chama a canela e o doce de leite. Nos demais, usamos todos os ingredientes normais que a gente usa para um bolo, tá? Então, esse bolo de churros, eu vou fazer o passo a passo e antes da gente começar, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe aí nos comentários se você fez, se você gostou. Então agora vamos ao passo a passo. Primeiramente eu vou mostrar a vocês os ingredientes que a gente vai utilizar. 4 ovos inteiros, 200 gramas de margarina, 80% de lipídio. Na verdade eu uso essa para todos os meus bolos, mas você pode usar, fazer uso de preferência de vocês, tá? Não vai alterar no resultado aqui do bolo, não. 2 xícaras de açúcar refinado, peneirada. Todos os secos têm que ser peneirados. 2,5 de farinha de trigo com fermento. 1 colher super hiper cheia de canela em pó, a pitada de sal e aqui eu tenho 3 colheres bem cheias de doce de leite, desse pastoso de ponto de bico, tá? Eu não fiz, eu comprei esse pronto do Itambé que eu gosto muito. Então vamos lá. Gente, acabo de bater o açúcar, manteiga e os ovos, como vocês já aprenderam nos vídeos anteriores, né? E fica esse creme aqui, tá? Dessa forma, homogêneo, tudo misturadinho. Me certifico que realmente embaixo do bal, né? Da batedeira tá tudo misturadinho. E vou vir com os ingredientes secos. Primeiro a farinha, não precisa botar de uma vez, como eu já ensinei. Vamos botando aos poucos, junto com o leite. Alternando com o leite, que é uma xícara também, tá? E vamos batendo. Sempre o mesmo movimento, sem desonerar a nossa massa, né? Não precisa de estar, mexe para um lado e mexe para o outro, não. Não tem essa necessidade, não. Aí vamos colocando o resto da farinha, o leite. Jogamos a canela. A pitadinha de sal. A gente tem que deixar a massa com ar, tá, gente? Se bater demais, ela perde o ar. Botamos o resto. E batemos novamente. Para quem deseja mais canela, pode botar mais de uma colher cheia de chá. De chá, não, desculpa, de sopa. De canela, tá? Eu botei uma bem cheia, mas se você quiser, você pode botar mais. Aí vai do gosto da pessoa, né? Pronto, gente. Essa é a massa. Vendo? Vou botar com isso aqui, que é melhor de ver. Ó. Vendo? Essa, esse é o ponto da nossa massa. Vendo? Vou usar meu desmoldante. Essa aqui é a forma balharine, tá? Que o pessoal também conhece como forma piscina. Essa daqui é a 18 por 8, tá? E essa massa vai dar dois bolinhos desse, certo? Então, vamos colocar. Vou colocar o olhômetro, tá? Agora. Não vou pesar, não. Então, aqui, gente. Como a gente... Eu falei, tá vendo? São as duas formas. Nosso bolo estão aqui. E agora vamos levar para o forno. Entre 40 e 45 minutos. E voltamos para mostrar o nosso bolo e finalizar ele, certo? O forno, como sempre, tem que estar pré-aquecido a 180 graus, né? Uns 10 minutinhos antes, que foi o que eu fiz. Então, daqui a pouco eu estou de volta. Bom, gente. Os nossos bolinhos acabaram de sair do forno. Passaram 40 minutos, né? Como eu falei, essa massa já tem no meu canal, tá? Essa massa é uma massa amanteigada, onde a gente entra com a canela para fazer o diferencial, que é o bolo de churros, tá? Mas é um bolo amanteigado, é uma massa amanteigada, tá? Então, vá lá no... Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao passo a passo de hoje, vão lá nos anteriores, né? E vejam o passo a passo dos ingredientes, da maneira que ele é feito, tá? A diferença da massa é essa. Que a gente vai colocar a canela. E a gente vai colocar o doce de leite, né? Como um ingrediente importante para ser um bolo de churros. Vamos fazer uma decoração com os churros também. Tá? E colocarmos o recheio de doce de leite. Tá certo? Então, eles ainda estão quentes. Vou ainda aguardar um pedacinho para a gente poder virar eles, tá? Essa massa. Tá vendo? O cheirinho dela é maravilhoso. Ó. Fofíssimo. Certo? Aí agora a gente vai... Vamos colocar... Quem não quiser, não precisa colocar, né? Mas, geralmente, eu acho que fica mais bonito. Para ser um bolo de churros. Fazermos a colocar... Colocar o açúcar com o... Com a canela. Pronto, gente. Já deixei. Deixei 30 segundos. Depois deixei mais 30 segundos. E repetir mais 30 segundos, tá? Para chegar nesse ponto aqui que eu queria. Ele mais maleávelzinho. Para a gente jogar sobre esse bolinho aqui. Eu vou decorar só um, tá, gente? Para que vocês verem o resultado. Uma posição melhor aqui para vocês, ó. Morninho porque ajuda a distribuir melhor no nosso bolo. Aí a gente vai ajeitando. Vamos colocar uma camada bem generosa, né? Porque ele não... Como ele não tem recheio dentro, o recheio é só por fora. Então tem que ser um bolo, além de bonito nos olhos, né? Da gente comer com os olhos. Ter esse recheio, né? Razoavelmente. Ó. Dá umas batidinhas. E vamos finalizar. Pegar o meu bolinho, tá? Descosto de luva. Aí vou... Colocar o açúcar. Nas laterais. Envolver todo o bolo. Com açúcar e canela. Esse açúcar é o açúcar refinado. Aí coloquei a canela até ficar numa cor que eu acho legal, certo? Pronto. Agora vamos finalizar ele com a decoração, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu botei no meu saco de confeitar o doce de leite pronto. Desse do Itambé que eu comprei, né? Que é mais fácil, mais prático. Mas, como eu falei, fica a critério de cada um de vocês. O doce de leite da preferência de vocês. E agora a gente vai fazer uma decoração aqui. Vou imitar aqui uns churrinhos. Tá vendo? E... Agora... Vamos decorar com os nossos churrinhos, tá? Esses eu encomendei, tá? Vou pegar assim mesmo, assim, a luva, tá, gente? Que é pra gente mesmo aqui de casa. Eu fiz só pra mostrar a vocês mesmo. Comemos com os olhos, né, gente? E o cheirinho que tá aqui, vocês não fazem ideia. Uma delícia. Façam em casa. Comentem. Deixem o joinha de vocês. Se inscrevam no canal pra vocês receberem toda semana notificações com novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí